...e isso aqui. Obrigado. De nada. Tem alguém aí com você, Jeff? Tá tudo bem, vovó. É só um amigo meu. Mas já é muito tarde, Jeff. A gente sabe. Nossa. Aí, cara, você sabe que não vai rolar nada aqui hoje, né? Eu tô sendo claro com você. Bem claro. A gente não vai atrasar hoje, nem nada. Bom. Veremos.